Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera Estamos de volta com GTA 4, com os mods E dessa vez estamos com Homem-Aranha, o famoso Spider-Man E assim, eu já fiz um vídeo sobre Spider-Man assim que saiu esse mod Só que a coisa mudou muito, está bem mais refinado, os movimentos são bem melhores Tem novas roupas e novos poderes, novas habilidades E quem trouxe aqui pra gente foi o Igor, fala aí Igor E aí galera, tudo bom? Hoje aí o mod do Spider-Man Spider-Man Que é Vida Lua, hein rapaz Socão, chutão Galera, o Igor tem canal e bota vídeo de mod GTA todo dia E muitos outros vídeos também, está aqui na descrição Não esqueçam de ir lá, se inscrever, ver, a gente vai trazer bastante coisa aí Tem muita coisa pra vir, né? Isso aí Bom, vamos lá Igor, mostra aí o que esse Homem-Aranha está fazendo Então, primeiro, olha só Eu consigo me mover de carro pra carro Olha lá Vai pulando de carro pra carro É, só clicar, você coloca a mira Esse mod é o seguinte, ele tem uma mira ali, está vendo a amarela em cima ali? Aham Só colocar em cima do cara, do carro, do pedestre, do que você quiser E apertar o botão que ele vai Mas isso não é o mais maneiro Isso não é o mais maneiro O mais maneiro é isso aqui, vamos ver se consigo pegar aqui o carro lá longeão Ah, não consegui por pouco Agora foi Ah, não foi não, me enganou Olha Ué, tu não quer não, então eu vou em outro Ih, está todo mundo de mal comigo Pô, vou no PM aqui então, demorou, vai PM que está aí de bobão aí Não tem ninguém no carro Porra, está vazio aqui mesmo O que tu sobe não tem ninguém Ele ali Pronto, taxista Mete pé daí, taxista Olha isso, velho Caraca Jogou longe, rapaz Vida louca, esperando O maluco, ele encosta no mesmo, quebra bem a força dele É, cara É assim, ele tem esse daqui também Ele tem esse daí de tirar o cara de cima Tem esse daqui de jogar longe, ó Isso é maneiro quando tem um PM aqui enchendo o teu saco aqui Tu pega, levanta o carro aqui e taca no coco dele, assim, ó Caraca, maneiro Maneiro Então, aí ele também tem um modo de correr diferente aí do original, do Nico O pulo dele, diferente, achei bem maneiro Muito maneiro Eu achei esse modo bem maneiro Ele realmente tem umas paradas que são bem diferentes Bem, bem... É, lembrando que o Homem-Aranha, ele é de Nova York mesmo, né É, tudo a ver, tudo a ver Tudo a ver e... Pra quem acompanha lá no meu canal, aquela desgraça do jogo do Homem-Aranha Você vê que isso aí tá até melhor do que aquele jogo do Homem-Aranha Que a Activision fez lá, cara Foi lamentável Isso aí feito por uma pessoa, né Esse mod aí, pra você ver É que aí, essa skin que tá do Homem-Aranha é a skin do filme mais recente Que na verdade é uma retratação das skins mais clássicas do Homem-Aranha, né Isso aí é... Ele sobe a parede, pode subir assim, estilo Homem-Aranha mesmo Creeping Exatamente Ou pode vir estilo bandido do Jaca Olha lá, correndo pra caraca Isso aí Ele escutou polícia e sai correndo sem olhar pra trás Exatamente É, tá maneiro, tá muito bem feito Tem seus glitches, né Como todo mod, mas tá bem jogável Tá bem maneiro Vamos lembrar que hoje até não foi feito pra você andar pelas paredes assim É, é, é Ó, maneirão, né Então vamos descer lá de novo Que eu quero mostrar os outros poderes do Homem-Aranha Isso aí Caraca, irado Olha ele descendo, maneiríssimo Maneiro Ele tá indestrutível, né Tem lá uma moda que você botou indestrutível, né Tu mandou o Spider Sense? Não, ele manda assim de vez quando alguém tá atacando Quando tá acontecendo alguma coisa Ah, tá Ele manda A outra paradinha que tem Vou tirar esse bobo daqui de dentro Só pra não perder o costume Caraca Vamos lá Então eu vou começar a fazer aqui umas paradas aqui Vamos lá É, o ideal era que o VSPM aqui Mas ali, tem um bobo ali Aquilo ali é um segurancinha, né Se liga, olha isso aqui Tô mirando nele Aperta o botão, ele Pum Caraca, irado De novo É porrada no PM Ele tá metendo bala? Tem peito de aço Vou desarmar o PM Só não vai ser preso, hein, cara Desarmei não Desarmei o cara Eu arranquei ele Tipo, puxei tudo A arma tá ali no chão, pô É, ele arrancou com tudo O cara não quis soltar Não dá pra tu atirar com essa arma aí? Não, acho que não Eu não sei se ele pega não Vou tentar, deixa eu ver Não, essa arma aqui é só Caraca, passei rápido demais Acho que ele pegou, sim Pegou? Aqui tá so... Olha lá É, mas não dá pra mudar Não dá pra mudar Ah, dá sim Não dá não Não, não dá não, tá Tá Eita Bonecão do poxa Olha que ele tá me enfrentando na mão, cara Caraca, o PM é muito bravo Esse PM é muito bravo, meu irmão Toma Errei tudo, manhã Caraca, moleque Ele me enfrentou na mão Ele falou, não Vou meter a porrada no Homem-Aranha Cara, bora Não, só que não Caraca, Homem-Aranha Para com isso Olha o pulinho Meu irmão, meu irmão Toma Joga longe Nossa Eu não gostei de você, entendeu Achei tua cara feia Vem andando assim Vida loucamente Olha lá Joga longe Em cima dos PM mesmo Morreu todo mundo Olha, maneiro, né Tem um outro poder aqui também Tem um poder que ele taca uma bola no cara Uma teia no cara E o cara fica meio que imobilizado Ele fica paradão Manda aí Vai apertar o teu rabo Esse aqui Ele caiu ali no chão Ele ficou ali duro Deixa eu pegar um PM aqui Um cara que está tirando Deixa eu subir no carro aqui Porque aqui tem uma visão melhor Não tem nenhum PM Tô vendo o pipoca Cadê esse cara? Aquilo ali é PM? Ah, olha eles ali Chega aí Não, quero subir no carro Dá para tu mexer no carro? Dá para tu tirar o carro do lugar? Como assim? Puxar o carro? É, puxar o carro Cara, não sei Vamos ver Vamos ver Esse aí também era no PM Ó, puxou o PM Caraca, arranquei longe Não, o carro não tem como não Não tem como não Infelizmente Seria maneiro Sim Ó, tem esse ataque também Vou fazer de novo Olha Maneiro Maneiro De novo Ele joga a teia no chão Pula em cima do cara Com um porradão de vida louca Caraca Caraca É, moleque Sai daqui que eu sou o Homem-Aranha E o Homem-Aranha é barra super-homem, né, cara Que ele não morre, né Tem peito de aço O Homem-Aranha é Calma, deixa eu tirar uma paradinha aqui nele aqui Como eu falei Olha lá Merda, eu tô errado Olha lá, ele atira uma bola Uma bolota Olha lá Olha lá, o cara ficou duro não Pô, é que esse PM é muito bravo, cara É, esse PM é que eu sou muito vida louca Olha lá, ele tá com uma paradinha meio Matou Vou desarmar esse trouxa aqui Olha lá Puxa a arma dele Puxa com tudo Puxa com PM Puxa tudo, olha lá Maneiro Aí ele também tem isso aqui Ele puxa o cara e prancha Caraca, maneiro Cara, ele vem na brabeza Sai daqui, cara Não dá pra tu não, monstro Eu tentei puxar o cara por dentro do carro mesmo Caraca, muito sinistro Muito sinistro Bom Pula pra algum prédio aí Vamos ver as skins Vamos lá É, bem lembrado Tem as outras skins também Pô, David Se tu não fala eu esqueço Vamos lá Yeah Não deu Não deu Fiquei preso na árvore Essas árvores É Sacanagem, árvore Sai da frente Vamos embora Web swing Sai da minha frente que eu vou no continente Ou então no mundial, né Vou do mundial Sai ligado que tá na época de aniversário do mundial, velho Vai lá, meu Zeca Ivete Leonardo Ó Caraca, posição Posição da Han, né Cocô aéreo Bora, sabe aí Não, filho Caraca Não, não De cabeça abaixo não, cara Vai Cara, essa corrida é igual no novo jogo do Homem-Aranha Ele faz isso também É É Só que, né Essa aqui foi feita por um cara aí Como nós, né Um pouco mais inteligente Ou talvez com um pouco mais de talento Exatamente Vamos lá Essa aqui é a skin do filme De 2014 É Deixa eu ir aqui um pouco mais perto Pra vocês verem a skin aqui Tá bem maneira Eu tomei surrado Porque eu tomei muita bala Né Mas tá aí Vamos trocar agora É Tem uma aqui que eu nunca nem vi, cara Cadê Aqui Essa daqui eu nunca vi Não sei de onde é, não, cara Fim da Terra, né É Fim da Terra É meio robótica aí É meio robótica Caraca, mas é maneiro ainda É maneiro, é maneiro Tem que fazer as mesmas coisas, né Chilo Mega Man É, assim Bem maneiro, bem maneiro Tem um jetpack que parece, né É Pois é Vamos ver outra Essa daqui é Future Foundation Nunca ouvi falar também Essa aí é de uma história Eu fui ver o que no Lego Marvel tinha Carmaneiro, branco, né Carmaneiro É Maneiro É Que o Tosha morre E o O camarada aí O Peter Parker Faz parte do Quartista Fantástico um tempo E a Future Foundation É a fundação do Dr. Reed Aí todos eles tem essa roupa branca aí Entendi Pô O maneiro é que assim Ela não é só maneiro Ela é detalhada E fiel ao quadrinho, cara Essa do filme tá com a textura muito boa, cara Eu vou voltar nela lá Que aí vai voltar limpa Tá muito maneiro Essa daqui Essa daqui eu não sei de onde é também não, cara Também não Esse aí é uma Se eu não me engano Esse Spider-Man é outra alternativa Outra realidade É É Ó Se eu não me engano Detalhezinho ali do pé, tá vendo Diferentezinho Metade azul Metade azul Tinha essa skin também no jogo do Meio Aranha É Maneira Maneira também Deixa eu voltar aqui na do filme Essa tem HD Ih, deu erro Ih, deu pau Deu erro De qualquer jeito, né Ele vai voltar pra com a skin Mas vai voltar pra última skin que tava Então no caso é essa É A gente vai vendo ou atualizando assim Que tiver mais skin do Homem-Aranha A gente vai fazendo também Porque, tipo Não é o Homem-Aranha, né É É o herói da galera, né É o herói mais legal que tem Não, rapaz É o seu amigo da vizinhança É Friendly neighborhood, né Homem-Aranha Pô, não dá pra se agarrar naquele avião lá, não Olha lá Não dá Esses aviões são de ferro, cara Ele não dá pra fazer nada com o avião, não Avião é de ferro mesmo, cara Isso aí É Me expressei mal Esse avião aí é É de Jesus, pronto Isso Mod Jesus tá vindo, hein É, moleque Tem o mod Jesus aí Vocês não tão entendendo, cara É, se prepare que vai rolar o mod Jesus aí Pode acender a vela Que moleque herésia, né Galera, eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vão ao canal do Igor, tá aqui na descrição Ele tá ensinando a botar os mods lá também Isso E vai vir também mods de GTA San Andreas e outras loucuras, né Com certeza, com certeza Galera, não esqueçam de se inscrever Esse é o novo vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu Valeu